Estamos revendo o Museu de Arqueologia de Paranaguá. Pela segunda vez estamos aqui, a primeira foi há mais de dez anos. E cada vez que eu venho aqui eu sinto uma vibração muito forte aqui. A seguir as imagens, vocês vão adorar tudo o que vocês vão ver aqui. Tirem, não, pode deixar as crianças na sala. O alemão disse que é por aqui. O alemão, onde que é mesmo? Estou perdido. São tantos corredores, tantas salas que eu estou perdido. Acho que eu vou por aqui, não, por aqui, não, por aqui. A seguir as imagens. Mistério. O que será que os jesuítas guardavam aqui nessa sala, nesse quarto? Até hoje fechado. Eu vou perguntar para os arqueólogos aqui da Universidade Federal do Paraná. Qual o mistério que se encontra por trás dessa porta? Em Daiane Fardim, você descobriu? O Canal Farina também não descobriu. Aqui a porta do convento, convento não, seminário jesuíta que dava acesso ao cais. Por aqui chegavam os escravos, as mercadorias, os visitantes, muitos vindos lá de Portugal. Aqui, uma janela sem vidro, que dava acesso ao cais antigo. Por essas escadas, os escravos levavam as mercadorias, as pedras, que iam ser utilizadas na construção. Aqui, uma urna funerária de índios guaranis aqui no litoral. Aqui, nessa urna, é claro, se é funerária, era para depositar corpos dos índios quando... É claro que eu ia falar quando morriam, claro, porque vivo é que eles não iam ser enterrados. E aqui, vestígios de uma pintura. Aqui, um quarto assustador escuro. Gente, é tudo brincadeira, nada assustador, tudo normal. Uma escada que desce e a outra que sobe. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem o like, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes para vocês. E este é um dos melhores que eu produzi em toda a minha vida. Tem outros também que eu produzi aqui em Paranaguá que eu quero que vocês assistam. Turismo gastronômico, o porto de Paranaguá, construções históricas e igrejas históricas. Compartilhem, deem o like e inscrevam-se no canal.